Giramundes.com aqui no quarto e último vlog do Filhos de Gaia, essa banda que está fazendo bastante sucesso no Brasil, o Pop Reggae. Você vai estar ouvindo aí na sua rádio logo nós. Bom, para encerrar esse vlog, vou estar perguntando aqui, Marquera, o Paco e o Felipe. Quais são os próximos shows da banda? A gente tem um show que hoje é 17 de março. Esse lançamento do Vídeo Viva, do Estuba, do Inter. Você está no Vídeo Viva e a programação sempre no acesso no site da Oi. Porta Oi no som, vai tomar uma eleição. Tem uma promoção que aparece também, né? Tem uma promoção lá no meu site. Nosso lá é visitar o WhatsApp no fundo de Gata.com.br. Tem muita coisa que você já fez o show. Eu fomos tranquilamente. A banda está sorteando aí 30 ingressos, galera, para você que quiser aí, tentar assistir o Vídeo Gaia na faixa. Acesse o www.vídeogaia.com.br. Também tem alguns shows aqui em Balneário Camboriúna, né, Carol? Balneário Camboriúna é quinta-feira dia 22 no Japa Tema aqui. E sexta-feira aqui dia 23 no Sunset, que é onde a gente está. Esse dia é maravilhoso. O Sunset que é um bar na Praia dos Amores em Balneário Camboriúna. Eu indico a você, a vibe é diferente, o lugar é maravilhoso. Bom, e todo mundo que é entrevistado, o Marcos Garcia, do Blogs da Mundo, eu estava perguntando algumas dicas de viagem, turismo, gastronomia. E como tem três aqui, eu já vou aproveitar e tentar arrumar três dicas, começar com a Carol. Qual seria uma dica de viagem para você indicar para o pessoal do Blogs da Mundo? Eu indico Bombinhas na Praia da Tainha e Sepultura, que são lugares lindíssimos. Aí então tá a dica da Carol, Praia da Tainha e Sepultura em Bombinhas. Qual seria indicar um companheiro para nós? Eu indico a Carol de Santa Marta, litoral sul de Santa Catarina, lugares mágicos, que tem uma vibe muito boa. A gente passou um Réveillon lá, que foi mágico, maravilhoso lugar. Então vamos para a Carol de Santa Marta e vamos agora para a dica do mundo tem bom. A dica é do sul, olha lá em Teto de Lhéu, Itacaré. Itacaré é um monte de surda, esporte, natureza. É um monte de rafo, pra surfar, na beira da praia tem um gol, pra ver de skate e as trilhas. Pra chegar nas praias, a maioria só caminhando as trilhas, pra ver que a gente não é muito bom. Então tá aí, pra quem gosta de natureza, Itacaré, o menino aí, verde da mata, junto com o pobre Rec do Filho de Gaia, fica perfeito. Então, agora já que a gente tá falando de viagens, parece que tem uma música aí, especialmente, porque a gente não tinha natureza, lugares maravilhosos. Como é? A música é Meu Lugar. É uma música forte também, né? Dessa conexão da banda com o praia, tu pode ver que todas as dicas foram relacionadas ao litoral, né? Então a gente tem essa conexão pra praia, com o mar, então... Tem bastante coisa ligada com o Filho de Gaia praia, inclusive o lugar que a gente escolheu. Ela tá fazendo a entrevista, é a Praia dos Amores, um pico maravilhoso que a gente tem pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 O que longe traz o seu futuro É só das ondas no melhor vamos ouvir O Senhor aqui é que a EPA O sentimento invade a alma O reage na velocidade E que o mundo vai ter felicidade Estar aqui Oh, 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 oh Oh, 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 oh Filhos de Gaia com vocês, uma música maravilhosa. Bom pessoal, pra quem você contratar a banda, www.filhosdgaia.com.br, tem algum telefone pra contar? 5198248 Bom, obrigado pessoal, a sua palavra, a sentar o convite aqui em Felipe, de casa, quero dar Deixar um abraço pessoal de Almeida.com Deixar um abraço, agradecer o espaço, né, pra gente poder mostrar nossos trabalhos e deixar divertido quando tiver um show nessa cidade, né, nesse dia de Havana. Claro, se você é empresário, quiser fazer um evento grande, elevar um estilo de música diferente, pop e reggae, Filhos de Gaia. Obrigado pessoal. Valeu galera. Valeu, até mais.